Ué, parece que tem um jacavão de terra aqui agora aqui, deixa eu ver quem é esse que está batendo aqui Ô! Opa! E aí, arrancando um toque aí? Você não está vendo não? Que é um toque que eu estou arrancando? É, eu sei que era um pé de bananeira que estava aí. Onde que isso aqui é um pé de bananeira? Pé de bananeira é assim? Mas é o seu, ué, ué. Oxe, não é não? Pé de bananeira é assim? É, ué. Aonde que você já viu o pé de bananeira assim? Olha lá na minha terra lá, onde os pé de bananeira derreitam aí, hein? Que terra é essa? Você veio de onde? De outro planeta? De um país lá chamado Minas Gerais. Meu Deus do céu, tem que ser em Minas aí, então? É isso aí, Deus. Isso aqui é um pé de goiaba. Isso demora muito para arrancar isso aí? Demora, eu vou ficar o dia inteiro para arrancar esse tronco aqui, ó. Ó, eu tenho uma solução que se o senhor fazer aí rapidinho, o senhor acaba com esse toque, ó. Qual é? Se eu ir na pracinha, onde tem uns pés de árvore lá assim, o tronco já está cheio de pés de cupim. Se o senhor encher um balde lá e jogar aí, ó, rapidinho, o senhor acaba com isso aí. Toma jeito, rapaz. Calma aí, senhor, ué. Estou só dando uma solução aí. Se é louco, vai dar esse palpinho para outro, outro, outro. Não, mas o senhor não acha que é melhor, não? Aonde que isso aqui vai comer, cara? O cupim vai comer e está verde? Ué, não, eu cheguei, ó, com aquele dentinho dele. Rapidinho, o senhor devorei. Ah, vai, procura o que fazer. Não, mas o cupim era a solução aí. De novo, rapaz, você tem que me respeitar. Eu tenho que dar para ser seu pai, rapaz. Toma jeito. Opa, é, rapaz, eu deixei só um bocatei, hein. Fui dar uma solução para ele ali, mas parece que não graduou muito da minha coisa não, hein. Ah, ele tem que me respeitar.